Conselho-Ministro aprovou na deliberação atuidade a cabo submarino, o Cidário em Austrália, mais Timor-Leste. Tindo-me acompanha a declaração, o Cidário-Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães. Oi, Nihá, Conselho-Ministros, Conselho-Ministro, Hala de Cisão, Irak, Turma Iné. Em primeiro lugar, Conselho-Ministro, Jorona, a proposta, projeto de liberação, Nihá, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães. Nihá, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães. O Ministro, Fidelis Leite Magalhães. A proposta, a segura de ligação, cabo submarino fibra ótica, com a Austrália, mais Timor-Leste. Hoje, aprovamos procedimento para aprovisionamento para contrato à lua infraestrutura descarga combustível para o depósito central elétrica, RERA, no período de TINANTOLO, RERA-METINARO, no período de TINANTOLO. Nihá, Conselho-Ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, Nihá, 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 Noobjetivo, NETO, a segura de ligação, o impedimento do rumo para fornecimento combustível. No descarga combustível, a NPMH é essencial para a produção de energia e a central elétrica seira.